Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Bora para mais um dia? Mais um sábado, 7 de janeiro de 2023. É o mercado cripto aí, sendo acompanhado dia a dia, minuto a minuto, para tentarmos encontrar as melhores possibilidades. Olha só gente, capitalização de mercado das criptomoedas nesse momento, 823 bilhões de dólares, uma alta de 1.06%. Bitcoin sendo contado a 16.929 dólares, indo bater já já na resistência de 17 mil dólares, bateu ali a última vez, tentou chegar próximo, e justamente nessa faixa de preço, não conseguiu vencer e voltou novamente a cair. Vamos ver o que vai acontecer novamente, se o Bitcoin consegue superar os 17 mil dólares, ou se essa resistência não dará espaço para que o Bitcoin tenha um pump de curto prazo. Nas últimas 24 horas, o Bitcoin valoriza 0,89%, Ethereum sendo contado a 1.264 dólares com alta de 1.40%, você tem o BNB sendo contado a 261 dólares com alta de 1.81%, e esse é o mercado de criptomoedas, né galera? Bora ver onde vai chegar tudo isso. Mas olha só gente, existe aí uma criptomoeda que eu sempre trago para vocês aqui no canal, ela dá uma alta e ela realmente está me chamando muita atenção, ainda mais porque estamos em um mercado de baixa e essa criptomoeda aí está trazendo uma boa valorização. Trouxe o vídeo para vocês, ela trouxe novamente ali uma valorização de mais de 30%, agora continua subindo e eu fico me perguntando, né? O que será dessa criptomoeda aí quando o mercado de criptomoedas retornar, né? Impossível, numa possível nova retomada do mercado. Que é a BONE, gente. BONE de ShibaSwap. Prestem atenção, anotem esse nome aí, né? BONE da ShibaSwap que tem aí apenas 230 milhões, tá? AdSupply está sendo ali uma das criptomoedas mais cotadas para uma boa valorização no próximo ciclo. BONE é muito importante ali dentro do universo de Shiba Inu, né? Pois é o criptoativo ali, o token de governança. Para quem pretende ali ajudar a decidir o futuro da Shiba Inu, precisa ter BONE. Então talvez seja por isso que ela está sendo adotada com grande escala nos últimos dias. Olha só, capitalização de mercado de BONE aí em 179 milhões, quase 180 milhões nessa hora. Uma alta de 5,04% nas últimas 24 horas. Você vê aí que ela tem uma alta de 4,63% nas últimas 24 horas. E BONE, né? Pode sim ser ali uma das principais criptos a trazerem boa valorização para você ali no longo prazo. Mas olha só, gente. Por que as coisas estão me chamando a atenção? Vejo ali que um hype está sendo criado novamente em torno de Shiba Inu. Ela volta a ser notícia aí nos principais veículos de comunicação. Você vê aqui a Crypto News trazendo para vocês ali a informação sobre a Shiba Swap, né? Como que funciona a Shiba Swap. E isso ali tudo está ligado à nossa querida Shiba Inu. Então isso ali, gente, pode ser ali o anúncio de que Shiba Inu possa ali estar assim trazendo para vocês ali algo muito importante para dentro, digamos ali, para os próximos meses. Aí você vem aqui, você abre aqui o The Daily Holder e você percebe que uma misteriosa baleia ali move abruptamente ali mais de 3 trilhões de tokens Shiba Inu em apenas uma transação massiva. Olha só. Uma baleia criptográfica está repetidamente ali movimentando mais de 28 milhões de dólares em Shiba Inu, já que a rede deve passar por uma atualização de camada 2 em breve. De acordo com o rastreador da blockchain, né? De blockchain e a plataforma de pesquisa de baleias em Whale e Arnish, uma carteira desconhecida enviou mais de 3,37 trilhões de Shiba Inu para outra carteira desconhecida, né? Isso ali pode estar ligado também ao lançamento da Shiba Inu. Olha só. O projeto Shiba Inu é o blockchain de camada 2 que será lançado em breve para a rede Shiba Inu. O blockchain de camada 2 é uma solução de dimensionamento destinada a lidar com a baixa velocidade de transação da cadeia de host Ethereum de Shiba Inu. A Shibarium selecionou ali recentemente o BONE ShibaSwap para seu token de utilidade a ser usado para taxas de transação. Então aqui é a explicação do porquê você está vendo esse hype ali do BONE, tá? O BONE também, gente, permite que os usuários votem nas próximas propostas. A data para o lançamento do projeto de Shibarium ainda não está clara, mas é esperada para este ano. Desenvolvedor pseudônomo conhecido como Chitoshi Kuzama disse que no mês passado que Shiba Inu está programado para chegar muito em breve. Além disso, Shiba Inu pode ver ali seu valor aumentar com a introdução planejada de novos recursos, incluindo a queima de tokens Shiba Inu. Então você está vendo ali o porquê de BONE estar tendo essa hiper mega valorização ali. Você percebe que nos últimos 7 dias, né, BONE sai ali de 86 centavos, foi fazer um fundinho na casa de 85 centavos, bater um topo aí na casa de 1 dólar e 15 centavos. É, galera, é bom ficar de olho, né, porque BONE aí é o token de governança e é o token que será utilizado ali para as taxas dentro da rede de Shiba Inu a Shibaru. Então isso aí pode trazer, sim, uma boa valorização. Agora você entende um pouco mais, né? Coloque aí nos comentários, galera. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva no canal. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.